O professor de músicas tradicionais, músicas conhecidas, também já estamos aqui fazendo algum processo criativo. Vamos executar um tema com música minha e letra do Sr. Jalourense, que faz parte também do nosso livro. A minha aldeia é uma homenagem à Alenquer. A minha aldeia é uma homenagem à Alenquer. A minha aldeia é uma homenagem à Alenquer, que faz parte do seu lado. Tem gente forte e alta, que trabalha no dinheiro, e quando vai a propada, sabe o que está no primeiro. A minha aldeia é para o rosto, que vai ser tomado, e que os carregos ao rosto, que também vai ser tomado. A minha aldeia é uma homenagem à Alenquer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL